Vitória na temporada para o Lico Caizemoda, eu vejo aí mais uma vez aquele lance da penúltima volta de corrida. O JP Mauro já vinha com o carro sem controle ali pela parte de dentro. O toque do Ricardo Batista com o Marcel Visconde foi alheio a essa escapada do JP Mauro. Os comissários esportivos vão avaliando também as imagens recuperadas pela Master KTV. Está aí por outro ângulo para você, como saírem os três da pista. Depois desse salseiro no finalzinho da corrida, o Ricardo Batista não concluiu inclusive a prova. O Ricardo Batista ficou a uma volta do vencedor, ficou na décima primeira posição. Esconde vinha por dentro. Deveria até ser atingido pela traseira do carro do JP Mauro. Mas antes disso, foi atingido lateralmente pelo Ricardo Batista, que vinha por fora. Momento complicado também. Para os comissários esportivos avaliarem. Está todo mundo ali para a festa do pódio já? Cadê o Lico Kayser Model lá no degrau mais alto? Cadê o Marcelo Rã na segunda...